Foi quase a metade do dia estudando o ano inteiro. Umas 11 horas. Estudo para que curso? Medicina. Apesar de estar bem preparada, o nervosismo não deixa passar batido. Afinal, o primeiro dia de provas do Enem já é no próximo domingo. Eu tenho um pouco de medo, porque eu já fiz outros anos de cursinho, então eu acho que isso meio que me afeta um pouco. E aí eu fico com medo de falhar de novo, essas coisas, de não estar tão preparado como eu acho que eu estou. Aí isso me deixa um pouco nervosa, ansiosa. Apesar da ansiedade, a Isabela sabe que não adianta acelerar na última hora. Por isso, ela já diminuiu um pouco o ritmo de estudo. Ela faz as revisões, mas está procurando dormir mais cedo, se alimentar melhor. E essa maratona, estudando todo dia, só vai até na quinta-feira, para no dia da prova ela estar bem descansada. Já o Eliezer está se preparando psicologicamente e aprendendo a usar a respiração para ficar calmo. Respira, prende. Está tendo muito cansaço e muita pressão em cima da gente, né? Devido a prova ser muito puxada e os professores e os pais mesmo dando pressão na gente. Maris é especialista em orientação vocacional e psicologia escolar. Ela diz que não é hora de ficar desesperado e sim preparado. E não adianta saber todo o conteúdo se não tiver preparo emocional. Algumas pessoas têm bastante conteúdo, mas não têm uma preparação emocional. No momento da prova daquele chamado branco, a pessoa se altera tanto que se abandona. E a emoção toma rédea, toma frente e ali, por mais inteligente que a pessoa seja, é difícil concentrar. E se der o famoso branco, é hora de respirar. Vai resolvendo as questões que tem mais segurança, vai negociando consigo mesmo, sabe? Porque essas situações adversas, elas nos acompanharão por longos anos. Fora isso, é manter o otimismo. Se valorizar, acreditar que você sabe e de que você pode sim conseguir superar aquela dificuldade primeira, que é a ansiedade, a tensão.